Oi pessoal, eu sou o Marcelo Guimarães, esse é o meu canal de arte. Então como vocês podem ver, o vídeo de hoje vai ser sobre o Dragon Ball. Eu trouxe aqui essa pintura do Piccolo, é um desenho já das antigas, eu nem lembro quando eu fiz isso aqui, já faz um tempo, e eu pintei só metade da face dele. E nesse vídeo de hoje eu vou estar completando essa outra metade, mas de uma maneira diferente. Então se você curte o Dragon Ball, se você gosta do Piccolo, se liga aí no celuarte no papelão e segue o vídeo. Tchau! 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 E aí Então tá aí pessoal, o desenho acabado do Piccolo Ah, olha só, eu tinha iniciado aqui a arte final com essa caneta, bico fino Mas vocês viram a dificuldade que foi, por conta do papelão, ela é muito sensível E tava um traço muito fininho, tudo porque eu esqueci a outra canetinha em casa O que eu fiz? Eu peguei uma caneta comum aí, esterográfica preta E tentei aqui dar um acabamento mais parecido com a proposta do Dragon Ball Que tem um contorno expressivo e tal, acho que ficou mais bacana Então tá aqui o produto final Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar nos comentários De repente qual outro personagem que vocês gostariam que eu pintasse aqui nesse selo arte no papelão Se você não deixou o joinha, aproveita aí pra deixar o seu like Pra continuar apoiando o canal E se você é novo, aproveita pra se inscrever, deixar o sininho ativo Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa legal Inclusive, ó, eu tenho aqui alguns, né Dos outros vídeos que foram feitos, que estão aí na playlist Tem aqui, ó, umas cartas do Clash Royale E aqui a pene do Brown Star que eu pintei recentemente Beleza? Então, obrigado pela visualização Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço